A CIDADE NO BRASIL É um texto pequeno mesmo, mas muito lindo, que eu gosto muito, e vou estar usando nas minhas cerimônias. Estamos em julho de 2019, e esse texto é um trecho de uma música do Vinícius de Moraes, e diz assim Assim como o oceano, só é belo como o luar. Assim como a canção, só tem razão se se cantar. Assim como a nuvem, só acontece se chover. Assim como o poeta, só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor, não é viver. Não há você sem mim, e eu não existo sem você. Esse é um texto do Vinícius de Moraes, um texto muito lindo, que eu uso nas cerimônias. Portanto, Gilberto Braga, celebrando casamento, celebrando casamento, realizando o teu sonho de amor. Carpeje, tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma madrugada, um mês. Seja feliz no amor. Grande beijo no teu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.